Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. K.O. Round 2. Fight. Vem aqui. Morra! K.O. Você tem técnica, mas não tem alma. A C.O. A C.O. No gol. Vem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Corre de volta pra sua mamãe. Tchau. 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 Você tem técnica, mas não tem alma. Tchau.